Há uma pequena alteração na ordem de deliberação, de forma que eu vou chamar o item de número 11, devido a um pedido de sustentação oral e preferência. O item de número 11, que se refere ao pedido de reconsideração com pedido de medida cautelar, interposto pela Xingu, Rio Transmissora de Energia SA, em face do despacho 690 de 2018, que conheceu do requerimento administrativo interposto pela recorrente, com vistas à substituição de circuitos relacionados às subestações Terminal Rio e Nova Iguaçu, e no mérito, deu-lhe parcial provimento. O diretor relatou, André Pepitone, e há um pedido de sustentação oral para este item. Na nona reunião pública ordinária de 2018, realizada em 27 de março de 2018, a diretoria da ANEL decidiu conhecer do requerimento administrativo interposto pela Xingu, Rio Transmissora de Energia, no voto da relatoria do diretor Tiago, com vistas a substituir os circuitos relacionados às subestações Terminal Rio e Nova Iguaçu, para, no mérito, dar-lhe provimento no sentido de condicionar a substituição dos dois circuitos simples de 500 KV, conectado às subestações Terminal Rio e Nova Iguaçu, por um circuito duplo de 500 KV, com a mesma capacidade de transmissão. E com as características especiais, incluindo a adoção de critério de projeto adicional solicitado pela ANS, e a assinatura de termo aditivo ao contrato de concessão 7 de 2015, com a expressa e retratável aceitação à redução da RAP no valor de R$ 4.507.191,10. Essa decisão resultou na emissão do despacho 690, publicado no Diário Oficial da União, dia 3 de abril de 2018. A Xingu, transmissora de energia, por meio de correspondência de 13 de abril de 2018, interpôs pedido de reconsideração em faça do despacho, no qual requeriu ao ANEL deferir de imediato a expedição da DUP relativa à faixa de servidão da linha de transmissão, fato que já foi feito por esse colegiado, e rever o cálculo da redução da RAP, promovendo-se redução da RAP no valor de R$ 832.000,00, conforme as explicações constantes no item 5 da análise técnica da XRTE. E é esse pleito que ora se está se apreciando nesse colegiado. E na 16ª sessão de sorteio público, que foi realizada em 23 de abril, o processo foi distribuído a essa relatoria. A resolução autorizativa 7001, de 24 de abril de 2018, declara de utilidade pública para a instituição de servidão administrativa em favor da Xingu, a área de terra necessária à passagem da linha de transmissão 500KV, terminal Rio 9 Iguaçu, circuito duplo em 500KV, e a superintendência de concessões, permissões e autorização de transmissão e distribuição, pela nota técnica 345, analisou o pedido de reconsideração e recomendou à diretoria da ANEL indeferir a solicitação de revisão da redução da RAP. E adicionalmente recomendou que a diretoria estabeleça os seguintes prazos para a celebração do aditivo. Três dias úteis da publicação da decisão da diretoria para SCT encaminhar o termo aditivo para assinatura e até 6 de julho de 2018 para entrega do termo aditivo e suas cópias pela XRPE à ANEL. E, por fim, caso o aditivo não seja apresentado a ANEL até 6 de julho, isso quando foi feito o material, recomenda-se que a diretoria já determine a revogação da Declaração de Entidade Pública da Resolução 7001, publicada no DOO. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor César Augusto Guimarães Pereira, representante da Xingu Rio Transmissora de Energia. Senhores diretores, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral, boa tarde. A Xingu Rio formulou este pedido de reconsideração que se refere a um trecho de aproximadamente 30 quilômetros dentro da sua linha de transmissão, objeto desse contrato de concessão, que tem aproximadamente 2.600 quilômetros. O pedido de substituição de dois circuitos simples por um circuito duplo dentro dessa linha de transmissão, derivou de intercorrências do processo de licenciamento ambiental. Conforme é documentado no processo, o pedido de licenciamento ambiental foi formulado inicialmente pela Xingu Rio, com a configuração original, mas por vantagens ambientais identificadas durante o processo, o licenciamento foi deferido já na configuração de um circuito duplo. dentro do processo de substituição se estabeleceu uma configuração muito peculiar para este circuito duplo, que não é nem um pouco correspondente a um circuito duplo padronizado, e esse é o núcleo da discussão. Nessa breve linha do tempo aqui, se percebe que, a partir do pedido de substituição original, foram formuladas notas técnicas pela SCT, que levaram, através de um cálculo unilateral, e que também é objeto de uma discussão nossa posterior, a identificação dessa redução da RAP, no valor de aproximadamente 4,5 milhões, houve, como já foi dito no relatório, o despacho aqui dessa diretoria, admitindo a substituição, exigindo o atendimento dessas condições técnicas impostas pelo ANS, que levaram a essa configuração peculiar de circuito duplo, e estabelecendo a redução da RAP proposta pela SCT. E o pedido de reconsideração diz respeito unicamente à definição do montante da redução da RAP. E se pleiteia que essa redução não seja de 4,5 milhões, mas seja, sim, de aproximadamente 830 mil reais. Eu diria que, nas discussões técnicas, já mais ou menos se tornou incontroverso que este circuito duplo aqui de que se trata é especial em relação aos circuitos duplos padronizados, aqueles que estão refletidos no procedimento de rede, etc. Também é incontroverso que há a necessidade de se substituir no cálculo da RAP o investimento original em dois circuitos simples por um investimento, um novo investimento em um circuito duplo. Qual é o objeto da controvérsia? É exatamente se vai se adotar esse novo cálculo da RAP a partir de um circuito duplo hipotético, teórico, baseado no procedimento de rede, nas condições da BNT, etc., ou se vai se considerar um projeto executivo específico feito para esse caso para o atendimento das exigências da ONS. Esse é, basicamente, o objeto da controvérsia. A Xingu Rio defende que essa alteração contratual, que, diga-se de passagem, não derivou da mera conveniência do empreendedor, mas das vantagens ambientais dessa substituição, que foram já reconhecidas, enfim, na primeira deliberação aqui desse colegiado, que essa alteração não pode implicar uma penalização do empreendedor, mas deve ser neutra. Deve ser neutra em relação ao resultado da RAP. De modo que, ignorar as características especiais do circuito duplo de que se trata nesse caso implica, realmente, a penalização indevida da Xingu Rio implica provocar, aí sim, um desequilíbrio econômico-financeiro neste contrato. Como eu disse, essas características especiais são mais ou menos incontroversas, mas eu vou, em seguida, apresentar uma tabela em que essas características estão bem explicitadas. Mas elas estão mais ou menos incontroversas, são reconhecidas como tais. A discussão, de fato, é essa. Se se deve considerar esse modelo teórico de um circuito duplo ou o projeto executivo específico aqui em atendimento à ONS. Existe uma discussão secundária que eu vou apresentar bem ao final, que se relaciona com alguns erros materiais no cálculo imaterial feito pela SCT. Um deles já reconhecido, o outro ainda não. Mas, afinal, quais são, então, essas diferenças que eu disse que são mais ou menos incontroversas? No seu pleito inicial de substituição, a Xingu Hill, inclusive, destacou que o custo para a implantação desse circuito duplo especial com as características exigidas pelo ONS é até superior ao dos dois circuitos simples originais. Mas, o pleito que se formulou no pedido de reconsideração não vai tão longe a ponto, por exemplo, de se pleitear um aumento da RAPE, mas se admite uma redução da RAPE de R$ 832 mil, considerando especificamente apenas cinco itens de custo adicional específicos, itens específicos desse circuito duplo especial, digamos, que são os itens mais óbvios, os mais simples de se reconhecer. Há essas características que a ONS impôs com relação, por exemplo, a vento de 500 anos em lugar de 250 anos, ao comprimento isolante da linha de transmissão, etc., o nível de isolamento, tudo isso implica, num primeiro momento, uma diferença brutal do peso das estruturas, que passa de 35 toneladas por quilômetro, mais ou menos, para 105 toneladas por quilômetro. A estrutura de cabo de para-raios, que foi considerada, já na estrutura inicial de dois circuitos simples, que envolvia o uso de dois cabos OPGW, no cálculo feito pela SCT, se tornou um cabo OPGW apenas. Se demonstra, a partir do projeto executivo, que os mesmos dois cabos iniciais vão continuar sendo utilizados agora, pelo que não pode se desconsiderar esse item. O item seguinte dos amortecedores, espaçadores e condutores, esse foi o item em que até a própria SCT reconheceu, e por isso é que houve essa recomendação de uma retificação do valor da redução da RAP, esse item, a própria SCT reconheceu como sendo mesmo um erro material. O item seguinte, relativo aos isoladores, também por conta desses requisitos de retorno do vento, cumprimento isolante da linha de transmissão e o límbio de isolamento, há a necessidade retratada no projeto executivo de utilização de 1.456 isoladores por quilômetro em lugar dos 466 calculados pela SCT. E o último item é um outro item de erro material que é bastante simples de entender. A ANEL reconheceu que houve um incremento no volume de concreto por conta dessa alteração de dois circuitos simples para um circuito duplo, mas deixou de reconhecer no seu cálculo a escavação correspondente a esse volume de concreto. E, portanto, o que se pretende aqui é simplesmente a extrapolação do mesmo raciocínio que levou ao reconhecimento do volume de concreto para a escavação. Aqui nessa tabela há uma demonstração mais visual dessas diferenças entre o que a ANEL considerou como sendo um circuito duplo padrão teórico utilizado utilizado para essa substituição do investimento original pelo novo investimento e o que é o circuito duplo especial feito, eu repito, em atendimento às necessidades do ONS e em atendimento a uma condição ou eu diria melhor cujo atendimento a essas exigências do ONS foi uma das condições impostas por esse colegiado quando admitiu a substituição. Esse projeto executivo nada mais é do que o retrato do cumprimento de uma das condições do despacho 690 e que leva a essa diferença na redução da RAP de 4 milhões e meio no cálculo da ANEL para 832 mil no cálculo da Xingu Rio e em face disso a empresa pede a reconsideração do despacho a reconsideração parcial do despacho 690 para o fim específico de se rever o cálculo de redução da RAP promovendo-se uma redução da RAP no valor de 832 mil 568 reais e 10 centavos em lugar do valor fixado no despacho 690. Eu acrescento apenas que caso esse colegiado considere que a discussão técnica a respeito desses cinco itens propostos pela Xingu Rio não tenha chegado ainda ao ponto de tornar a causa madura para a análise desse colegiado a empresa pede a retirada do processo de pauta para que essa análise complementar seja realizada a partir da definição do colegiado no sentido de que o projeto executivo real deve ser levado em consideração e não um modelo teórico adotado até o momento pela área técnica muito obrigado desculpa procuradoria a procuradoria havia opinado pela possibilidade jurídica de alteração das clausas econômicas do contrato desde que haja consenso entre as partes assim a diretoria deliberou por condicionar a anuência do pedido da transmissora a aceitação expressa de redução proporcional da receita e essa condicionante foi motivada pela necessidade de se adequar o valor da receita à alteração solicitada isso com fundamento no equilíbrio econômico financeiro do contrato portanto caso não haja consenso com a solução proposta a ANEL deve declarar a perda de eficácia da decisão inclusive revogando a declaração de utilidade pública já emitida Bom senhores diretores considerando que os pré-requisitos de admissibilidade foram todos preenchidos o recurso deve ser recepcionado por tempestiva e quanto ao mérito antes de adentrar o mérito eu gostaria de fazer duas ponderações eu peço vênia ao representante da parte em sua sustentação oral mas deixar claro que em momento nenhum o projeto que foi estabelecido no edital foi invalidado ambientalmente não existe isso pelo menos nos altos ou seja foi uma opção da empresa e não por exigência ambiental fazer a troca do circuito primeiro que isso fique bem claro e segundo sobre essa frase final da sustentação de que a ANEL deve avaliar o projeto executivo e não o modelo teórico a ANEL não trabalha com serviço pelo custo a ANEL trabalha com serviço pelo preço então quando a gente define a RAP do lote que vai para o leilão nós definimos em cima de um modelo teórico então para abater o valor daquela RAP eu tenho que usar a mesma estrutura do estabelecimento da RAP no leilão que é o modelo teórico e não o modelo do projeto executivo bom feito esse esclarecimento que eu acho importante para o deslínio da questão passo a análise de mérito a recorrente solicitou fosse expedida a declaração de entidade pública relativa a faixa de servidão da linha de transmissão que foi deferido por meio da resolução autorizativa 7001 de 2018 objeto do processo citado portanto o item A do pedido de reconsideração perdeu o objeto que já foi atendido por essa agência e quanto ao cálculo de redução de RAP decorrente da substituição de dois circuitos simples de 500 KV conectado conectando as subestações terminal Rio e Nova Iguaçu por um circuito duplo em 500 KV com a mesma capacidade de transmissão a SCT esclareceu que foram mantidas as mesmas premissas e os mesmos parâmetros utilizados no edital era o que eu dizia a gente tem que trabalhar com as premissas dos parâmetros que foram empregados no edital do leilão número 7 de 2015 cujo resultado foi a contratação do serviço com base no preço regime econômico da concessão dessa forma foi aplicado o fator de proporção sobre o valor licitado de RAP a partir das planilhas de instrução do leilão e com suas premissas que seria usado na ocasião do certame caso o objeto estado tivesse sido um único circuito duplo então para tanto foi calculado o valor regulatório de uma linha de transmissão em um circuito duplo de igual cumprimento aos dois circuitos simples objeto do contrato celebrado pela XRTE utilizando-se para tal da composição de equipamentos e dos valores regulatórios normalmente utilizados para calcular o preço teto dos leilões e sobre esse valor aplicou-se desconto de valor igual ao do deságio apresentado pela XRPE ao arrematar o empreendimento do leilão garantiu-se assim senhores diretores a contratação de serviços com base no preço regime econômico da concessão e com isso afastou-se qualquer benefício ou vantagem econômica que o requerente poderia ter obtido durante todo o processo de contratação em relação às afirmações de que o cálculo de resolução da RAP decorrer de apuração equivocada e unilateral da ANEL devendo ser revisto e que não contara com a anuência da concessionária a SCT esclareceu que se trata de cálculo do preço associado à redução do serviço redução extra que foi peticionada pela própria XRTE em face de ter submetido para o licenciamento ambiental um projeto diferente do contrato pelo edital vedado explicitamente então por essa razão concorda-se com a SCT quando esta afirma que não faz nenhum sentido tratar tal decisão da ANEL como ação unilateral uma vez que a decisão consubstanciada no despacho 690-2018 estabelece a possibilidade de celebração de termo aditivo ao contrato de concessão número 7 mas não a impõe além disso com base nas premissas e nas condições utilizadas no edital e no regime econômico das concessões de transmissão não se contrata a prestação de serviço de transmissão com base em custo realizado ou estimado a partir de projeto executivo mas sim com base no preço considerando o maior deságio ofertado por proponente durante o certame essa é a lógica da ação regulatória o pleito da recorrente significa precificar a redução do escopo do serviço solicitado pelo seu custo em afronta aos princípios e as condições definidas no edital portanto não poderia ser diferente o resultado da deliberação que culminou no despacho de que o cálculo de receita para a opção de substituição do serviço contratado deve respeitar as condições e os princípios inicialmente adotados de modo a preservar a equação econômico-financeira original do contrato de concessão ademais a SCT esclareceu que cerca de um mês antes da decisão que consta no despacho 690 a superintendência conforme entendimentos em reunião realizada com a diretoria da ANEL em 1º de março de 2018 encaminhara por correio eletrônico a memória de cálculo contendo ampla orientação para entendimento dos procedimentos e dos cálculos efetuados dos investimentos e da RAP associada ao novo serviço proposto pela XRPTE então segundo a superintendência porém durante a instrução do processo a XRTE não encaminhara nenhum contraponto ou avaliação que indicasse erro de critério ou de cálculo nas planilhas submetidas a sua análise a SCT acrescentou que na reunião a ANEL não somente apresentou a requerente as premissas de cálculo utilizadas bem como se ofereceu para dirimir eventuais questionamentos ou dúvidas que porventura ocorressem em relação às alegações de que a alteração prévia de RAP em decorrência de modificações técnicas proposta era ato usualmente deliberado pela diretoria da ANEL a SCT destacou que tal alegação não se aplica ao caso em comento haja vista que tais deliberações muito embora ocorrida apenas em casos atípicos específicos estão associadas ao processo de autorização de reforços cujos valores de receitas não são estabelecidos em licitações sem caráter provisório e são definidos no processo de revisão subsequente a entrada em operação comercial do empreendimento e quanto ao suposto precedente citado pela recorrente no qual o poder judiciário concedera antecipação de tutela recursal destinada a promover liminarmente o aumento da RAP da linha de Macapá transmissora de energia a SCT esclareceu que este não era similar ao caso além disso afirmou que no âmbito administrativo o pleito fora recusado duas vezes e diferente do caso em questão o aumento da RAP concedida pela justiça a linha de Macapá está associado aos supostos atrasos causados por fatos extraordinários que superam o alcance ou a responsabilidade do concessionário segundo a SCT não constava dos autos registros de fato que estivessem impedindo a XRTE de implantar os dois circuitos simples mas nas mesmas condições técnicas e econômicas estipuladas no contrato de concessão número 7 ao contrário a decisão de solicitar a implantação do concessão Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto